Salve salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde bonita a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do youtube e é isso pessoal, a bordo de mais um Jeep Compass, mais uma versão limited 2.0 turbo diesel e esse o ano de fabricação 2020 e modelo 2021 então pessoal, esse carro eu vim buscar agora aqui em Guarulhos, do meu parceiro Leonardo, já é o quarto Jeep Compass dele que eu faço e também já fiz Jeep Renegade dele, turbo diesel, todos os turbo diesel, já fiz Toyota Prado, Volkswagen T-Cross, entre alguns outros carros então é isso pessoal, show de bola, a gente vai pintar as quatro rodas dessa Jeep Compass, ele é aro 19 diamantado com black piano e a gente vai pintar ela todinha de black piano, essa roda vai ficar tudo preto brilhante e também vamos fazer aquela interna futurista né pessoal, vamos contornar essa porta aqui com fita de LED e vamos fazer o painel também com fita de LED esse vídeo em específico é das rodas, então a gente está indo agora lá para o Arthur Alvim, lá para o nosso parceiro Japa chegando lá, a gente vai mostrar como é essas rodas originais e vamos explicar né, ao certo o que vai ser feito nela acompanha aí agora, nosso parceiro Japa e eu com esse carro Jeep Compass lá dentro, da empresa do Japa é isso aí, acompanha e é isso aí galera, chegamos aí no Japa, temos um carro presente aí Jeep Compass Limited né, 2.0 turbo diesel e agora eu vou mostrar para vocês as rodas originais aro 19 que vem nessa versão então tá aí pessoal, a roda já é black piano, já é preto brilhante com diamantado né só que a gente vai tirar esse diamantado e vai entrar com black piano aqui do Japa na roda inteira pessoal, essa roda vai ficar toda preta, não vai ter mais esses detalhes diamantados vai ficar bem bonito, vai ficar tudo black piano né e as capas de pinça vermelha vão destacar até mais quando a roda estiver toda preta vai ter um projeto logo logo nesse carro de chrome delete vai deletar todos esses cromados aqui ó, tudo pintura em black piano e os emblemas a mesma coisa, todos os emblemas são deletados, os cromos e feitos em black piano também é isso, o Japa tá aqui, dá um salve aí Japa, mais uma Compass hein mais um hein Brian, esse mês foi um grupo de Compass hein esse mês eu acho que foi umas 5 ou 6 Compass né, pra você dizer a Renegade também é isso aí, obrigado hein então é isso pessoal, acompanha aí todo o processo de pintura do Japa ele entra com o primer, deixa a roda toda perfeita e depois a gente entra com 3 camadas de pintura e por último o verniz pra poder dar aquele brilho na roda lembrando que se a roda tiver qualquer tipo de ralada, qualquer tipo de risco a roda vai ficar 100% zera, intacta você que vai fazer um orçamento, manda pra gente foto da roda, o aro e é isso faz o seu orçamento e a gente tem o seu horário agora acompanha todo o processo aí do Japa, de pintura bom pessoal, agora as camadas de primer né já foi fosqueado do jato, agora a gente vai pras camadas de primer, vamos lá e aí 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 e é isso aí galerinha acompanhar o processo aí da pintura do Japa sensacional né galera tudo o processo de pintura desde o primer até as camadas de pintura e por último o verniz né galera então show de bola esse é o resultado Agora tudo Black Piano, tudo preto brilhante Capas de pinça vermelha Ferrari Olha o destaque Que deu nessa Jeep Compass, galera Muito mais bonito Roda Black Piano do que com diamantado Principalmente nessa cor Olha como fica bonito Isso que a gente tá num lugar um pouco escuro Bastante empresas em volta Imagina, né pessoal, quando faz aquele solzão Carro lavadinho, roda brilhando É isso, fica lindo demais Ainda mais com esses Essa peça aqui da Touring, né pessoal Esse jet bag, Black Piano também Os vidros todos pretos Então combinou bastante E logo logo vai ter Chrome Delete Esses detalhes cromados serão todos deletados Serão feitos todos em Black Piano Esses emblemas também todos em Black Capa de retrovisor Será reformada e pintada de Black Piano também E aqui na frente Também será tudo deixado Black Piano Olha a característica desse Jeep Compass Como tá bonito aqui na frente, né pessoal Tá bem diferente A estética dele Então é isso Pra você que tem um Jeep Compass Quer fazer reforma Quer fazer pintura de rodas Chama a gente O endereço O telefone tá na descrição Só chamar Fazer seu orçamento E agendar seu horário Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau